Você resolveu remodelar a sua casa? A Promóvel tá aqui fazendo uma parceria com você, sabe por quê? Tudo na loja, você pode ver a loja é bem grande, tem muita coisa bonita pra sua casa. Em quantas vezes, Fausto? Seis pagamentos sem juros. Repete, Fausto Moretti. Seis pagamentos sem juros. Qualquer coisa, qualquer peça aqui na loja, certo? Seis pagamentos. É o preço à vista em seis vezes. Então é a Promóvel fazendo uma parceria com você. Exemplo aqui, conjunto estofado. Três e dois lugares, muitas opções de tecido. É o mais vendido hoje. E realmente é muito confortável. Tem a mofada solta nas costas e também no assento. Por seis pagamentos de quanto? Cento e noventa. Seis e cento e noventa. É o preço à vista? É o preço à vista em seis pagamentos. Beleza, agora vem pra cá que tem mais. Olha que sala de jantar linda que você tá vendo aí. Você pode comprar em seis vezes. O bar também. Se tiver a cadeira decorativa, o aparador, o que você quiser em seis vezes. Aqui, o conjunto estofado, dois e três lugares também. Gracioso, bonito, maravilhoso. Bem moderno esse, né? Bem moderno. Outras opções de cores também. Seis pagamentos de 165, Paulo. Seis de 165. Ele tá até animado, sabe por quê? Porque ele fez essa promoção semana passada. E o que aconteceu? Entendemos muito. Bastante. Então, Fausto tá animado. Então, vem e aproveita esse bom humor, tá legal? Pessoal, aqui ele é campeão pra te atender. Você vai gostar do atendimento e vai levar pra sua casa aquela peça que você queria há tanto tempo. Sala de jantar, mesa, seis cadeiras, tampo de vidro aí. É opção. Tem opção pra fazer em pedra esse aí ou só de vidro nesse preço? Tem opção, Paulo. Não é conta de estoque, não. Você encomenda. Pode ser em marfim, em pátio, com brilho, sem brilho. O bufê, seis cadeiras e a mesa. Seis pagamentos de 265. Seis de 265. 265. De segunda a sábado das 9h às 21h, tá? No domingo das 9h às 18h, na Avenida Bernadino de Campos 319 no Paraíso e Miguel Estefano 2569 na Saúde, tá? E no Shopping, com horário de shopping, você tem Lá Center e Marquete Lá. Marquete Lá. Telefone para informações. 6950-2577. Vem.